Nesta sexta-feira, inclusive, vai acontecer o lançamento de um pacote de obras aqui em Três Lagoas, com a presença de diversas autoridades. Vai ser na Feira Central, às 19h. Na oportunidade, a administração municipal vai lançar um pacote de obras no valor de 100 milhões de reais. Várias obras previstas, como construção de escolas, mais asfalto, drenagem, enfim, obras de infraestrutura. Vamos aguardar esse pacote. Falando em obras, 7h18 agora, vamos ao vivo com o Alfredo Neto, porque uma das obras que a gente anunciou recentemente e que já foi iniciada aqui em Três Lagoas é a de revitalização do Terminal Rodoviário de Três Lagoas. O Alfredo Neto está no local e traz as informações para a gente agora ao vivo de como que se encontra esta obra, Alfredo, como que está o funcionamento do Terminal Rodoviário, mesmo com esta reforma. Bom dia novamente para você. Olá, bom dia novamente, Ana, Antônio Luiz e a todos. A todo vapor, Ana, dá para escutar o trabalho das marretas dos trabalhadores já nesta manhã quente de quarta-feira aqui no Terminal Rodoviário de Três Lagoas. Aqui as pessoas podem nos acompanhar, aqueles que estão nos assistindo, Ana. Onde o tabume, que está protegendo, da onde ficava a área de espera, os bancos, da lanchonete e também da administração. Esse pedaço foi totalmente isolado, está sendo revitalizado, colocado abaixo e reconstruído, na verdade, para a gente falar aí a grosso modo. E a parte dos guichês vão entrar na segunda etapa. Primeiro essa para liberar o espaço e, posteriormente, aquela, aonde os guichês ainda continuam funcionando e atenderem. E ali o pessoal fica aguardando pela chegada dos ônibus. As plataformas ainda continuam operando normalmente. Elas não foram remanejadas ou alteradas. Apenas aqui, aonde foi instalada provisoriamente a lanchonete que funcionava aqui na rodoviária para poder atender a população que chega, às vezes, tarde da noite, com fome, precisando fazer uma refeição. E para depois, Ana, depois que acabar essa reforma estrutural e complexa aqui da rodoviária, vem a tão sonhada, cobrada e desejada para muitos, que é claro, muitos cobram um novo local, uma nova rodoviária, mas sabendo aí das dificuldades e também do peso orçamentário para isso, a gente vê que Transagosto ganha essa reforma. E, posteriormente, aquela cobrança que muitos pedem, que é o cercamento. Ela vem, posteriormente, assim que esta primeira etapa, que é a reforma do terminal rodoviário da área de espera, também de guichês e das plataformas, posteriormente vem o cercamento para poder coibir um pouco aí, tentar evitar que usuários de entorpecentes e pessoas más intencionadas que acabam fazendo aí da Praça da Bíblia o abrigo momentâneo deles, aonde acabam trazendo dor de cabeça para usuários aqui do terminal rodoviário, possam trazer um pouco aí de tranquilidade, né? Eles possam evitar de ocupar esse local e trazer problemas para os usuários do terminal rodoviário e também para as pessoas que aqui passam, já que muitas vezes dessas pessoas passam aqui pelo terminal rodoviário para poder fazer, às vezes, aí as suas compras em cidades vizinhas e vem até o local onde taxistas ficam aqui, os trabalhadores por aqui ficam que acabam tendo trabalho redobrado por conta dessas pessoas que acabam espalhando sujeira pelo local e deixando colchões, velhos, roupas jogadas em qualquer local e acabam jogando aí as fezes urinas em qualquer local e acaba aumentando o trabalho para esses trabalhadores da PAI que tentam manter a rodoviária, o terminal rodoviário limpo para os usuários. A gente vê que é um trabalho complexo e a Prefeitura começou essa reforma, o local já está isolado e lá dentro o pessoal já está colocando tudo abaixo para poder fazer o levantamento ali do que vai ser refeito lá dentro.